Ei bestinhas, aqui é o Timper, acabei de receber uma caixa misteriosa Pio Aqui, foi comprado no Magalu ainda por cima O seguidor aqui mandou uma mensagem Dizendo que estava me mandando esse presente de Natal Quero um presentaço aí de Natal Pra o meu canal continuar ainda mais firme e forte E vamos ver o que que é, vamos ver o que que é A gordão se explodir de ódio aí Que não derrotou o canal Vamos ver o que que é aqui, peraí Tô abrindo aqui Eita, rasgou, calma aí O que que vocês acham que que é, bichinha? Peraí, tá ruim ainda Deixa eu ver, ah não Tá de zoeira Ah, não acredito, bichinha Finalmente ganhei uma, bicho Finalmente ganhei uma, ganhei uma, ganhei uma Não perdi tudo, olha isso Caralho, PS5, bicho Deixa eu tirar aqui dessa caixa Gordão vai enlouquecer Gordão vai enlouquecer PS5 versão com disco Caixa tá bonita E é isso aí, ó Olha que maneiro Caralho, nem acredito, bicho Daqui a pouco eu vou abrir E é isso aí, ó